Este vídeo foi possível graças aos membros do canal, seja um membro você também. Hoje vai ser interessante, eu estava muito esperando, muita gente esperando por esse trabalho, conferência de paz. Este sistema de conferência de paz é o mesmo desde que o jogo lançou, lá em 2016. Este negócio está muito atrasado, estava mais na hora do que corrigir. Acho que já vai corrigir mesmo na atualização e a DLC mesmo vai trazer coisas extras também. Enfim, já tem várias mudanças aqui, a primeira mudança grande que mostra é o próprio design da interface. Este aqui é o antigo em que os perdedores eram estes aqui. Ah não, estes são os vencedores. Enfim, estes aqui são os antigos e eu tenho quase certeza, tenho quase certeza que esta aqui é uma print do Kaiser Hash. Porque aqui está escrito Sindicatos Combinados da América, isso ai é um país do Kaiser Hash. E aqui os caras estão dividindo a Índia, caso você não saiba, no Kaiser Hash a Índia é fatiada em 3 pedaços. Eu tenho quase certeza que isto aqui é uma print do Kaiser Hash. O nome é Sherlock Holmes e a adressão é 221B Baker Street. Continuando, este aqui era o sistema antigo, aqui estavam os países descedores. Aqui estavam as demandas que eram coisas bem limitadas mesmo. E aqui são os países derrotados, defeated ali ó. Cara, estas demandas aqui eram muito simples, era puppete, satélite e por último conquistar mesmo os negócios. E só isso, era só isso que tinha. E aqui no novo, os países derrotados estão aqui ó, à esquerda, tá vendo? E os vencedores estão aqui ó, à direita. Eu só não entendi isso aqui, vencedores e beneficiários. O que seria beneficiário? Tem até uma imagenzinha legal ali no topo, enfim. Sendo que este aqui é uma parte 2, este aqui é um resumo. Este diário aqui, o original era este aqui ó. A principal mudança, a grande mudança, o grande trufo, sabe? As cerejas do bolo que os caras trouxeram é substituir o processo em si né? No processo antigo, você ia lá, fazia a demanda e tchau. Se você conseguisse pegar a demanda, você já ganhava o estado. E isso quebrava demais os tratados né? Agora tem como contestar os negócios aqui. Aqui um exemplo, aqui um exemplo. Esse exemplo que você vai pegar aqui é que o Brasil e a Argentina invadem o Paraguai. E aí estão fatiando ele, estão dividindo ele né? E aqui no caso, o Brasil faz aqui uma demanda no Chaco aqui. Sendo que essa região aqui também é contestada pela Argentina. Eu só não entendi exatamente como que isso aqui funciona né? Aqui fala que tem como você investir os pontos né? E aí você pega o negócio. E por fim, ele diz também que você tem pontos limitados. Aqui ó. Cada participante receberá uma quantidade fixa de pontos ao longo da conferência. Com base na participação na guerra. E ou seja, é aqui ele está dizendo que as nações perdedoras vão sobreviver mais intactas do que antes. Isso aqui é um ponto que eu considero muito interessante. Muito interessante. Será que vai ser pior ou melhor os resultados? Esse aqui ele só mostrou mesmo. Isso aqui, eu gostei. Eu achei mais bonito esse design aqui. Essa interface mais bonito que o original. E eu gostei desse sistema aqui. Isso aqui me lembra um pouquinho de poker né? Mas enfim, eu nunca joguei poker na minha vida. Então, talvez eu estou falando caquinha. Agora continuando aqui para o mais recente no caso. Aqui é um resumo que ele trouxe mais coisas. As novidades que ele traz aqui é que ele fala que agora dá para a gente roubar navio. Isso que é interessantíssimo. E desde sempre muita gente reclamava disso. Toda vez que você derrotava um país aqui no ROE 4. O que você faz? Você pega 50% do equipamento deles. Armas, caminhões, tanques, aviões e etc. Sabe? Que no final quando você derrotava um país boy. A marinha, todos os navios do inimigo eles eram sugados. Sabe? Eles deixam de existir. Desaparecer. Ele deixa de existir. Sugados por um portal do vácuo. E eles nunca mais voltam para o jogo. Sabe? Pronto. Você mesmo com o Reich aqui. Você derrota, sei lá, os aliados. Você derrota a França e Inglaterra. Sendo que se você anexar os caras tudo, tudo. A marinha real e a marinha francesa elas... Reduzidas a átomos. Aí agora não. Agora vai ter como realmente pegar os navios aqui ó. E aí no caso você contesta eles como se fosse um estado normal. Sendo que aqui você pega somente os capital ships. Os navios capitânia né. Mas Higby, o que é um navio capitânia? Vocês perguntam né. Então um navio capitânia no Reich 4 né. O Reich 4 chama o navio capitânia de um porta aviões. Um encoraçado. E também um cruzador pesado. Quero um exemplo de cruzador pesado. Isso aqui ó. Na batalha do Rio da Prata ela foi travada por um cruzador pesado. Que foi o Graf Spee. Pesquisa sobre isso aí que é legal. Você pega o capital ship e o restante da marinha. O submarino, o destroyer, o cruzador menor etc. Eles são divididos em porcentagem pelos capital ships. Aqui no caso os caras estavam fazendo aqui derrotando a Alemanha né. E a Alemanha ela tinha aqui 4 navios capital. E eles dividiam o restante da marinha por 25%. Interessante cara. Isso abre espaço para fazer muita coisa né. Imagina aí tu com o Reich aqui. Aí você vai e destrói os aliados cedo. Tipo você derrota os caras em 41 ainda. Aí você vai lá, anexa os dois. Pega a mania dos dois e pum. Certeza absoluta que vai precisar de algum balançamento no futuro. E fora isso tem outras demandas aqui ó. É bem curtinho esse design aqui. Eu vou deixar os dois diários na descrição. Esse e o outro aqui que foi lançado mais tarde. Que aqui não tem praticamente nada. Ele só fala sobre o inicial né. Que é contestar os negócios. Aqui continuando tem esse negócio de zona desmilitarizada. Que isso aqui é interessante. Zona desmilitarizada existe de verdade. A maioria dos tratados de paz reais na história. Eles tiveram isso aqui. Quer um exemplo? Tratado de Versalhes. Sabe a desmilitarização da Renanegg? O primeiro evento do Roy 4. E tá. Aquilo ali é uma zona que foi desmilitarizada no tratado de Versalhes. Lá na grande guerra. Isso aqui seria interessante no mod da grande guerra lá. Porque isso foi usado de verdade. Aí os caras podem fazer isso aqui. Isso aqui é bom de lore. Porque na prática não faz muito sentido. Numa partida de Roy 4 normal. No multiplayer talvez. Mas no single P. No single P. No single P. Não faz muito sentido isso aqui. Sabe? Enfim. E os outros dois negócios seriam coisas mais econômicas. Que você tem os direitos e recursos. E as reparações de guerra. Quais são os direitos e recursos? Direitos e recursos. É quando você vai lá e anexa não o estado. Mas os recursos que tem no estado. Isso existe hoje. E no Oriente Médio também. Em que o Reino Unido. E acho que os Estados Unidos também. Eles tem direitos de recursos no México. Eles podem pegar o petróleo deles. Aí aqui tem como você replicar esse negócio. No tratado de paz. Isso aqui é um recurso. Ao meu ver. Esse aqui é um recurso que você usaria. Caso você não pudesse anexar diretamente. Porque como dizem aqui. A quantidade de pontos é limitada. Você não pega tudo. Tipo na conferência de paz. Hoje em dia o que acontece? Quando você derrota alguém. Esse alguém se lascou. Você anexa ele todo. Deixa de existir. Inclusive talvez isso aqui faria sentido mesmo. Porque como está hoje. Que você destrói a nação inteira né. Isso aqui não faria muito sentido. Tipo se você pudesse pegar o estado inteiro. Para que você ia só desmilitarizar né. Mas em um cenário com ponto limitado. Aí sim eu acho que isso faz sentido. Aí pensando nisso. Aí sim eu acho que isso aqui faz sentido. Porque ou seja. Se você não pudesse pegar o estado. Pelo menos você pega os recursos que tem no estado. E reparação de guerra. É a mesma coisa. Sendo que com as fábricas. Aqui no caso. Isso não existe. Atualmente no ROE 4. E que você vai lá. Exige pegar as fábricas do negócio. Pior que isso aqui é coisa do Victoria 2 né. Reparações de guerra. Ultimamente. Os caras estão pegando muita inspiração do Victoria 2 né. Enfim. Não tem como lembrar de alguma coisa agora. Mas isso aqui. Estava lá. Reparações de guerra. Que no caso. Você pegava dinheiro mesmo. Enfim. O ROE 4 ele é um jogo de guerra né. Ele não é um jogo de diplomacia. E muito menos um jogo de economia. Tipo. A fábrica civil aqui é tudo na economia. Você tem que fazer um contorcionismo mental muito doido. Para poder aceitar isso aqui. Enfim. E se parra. Olha uma ideia aqui. Olha uma ideia. Se algum dia os caras forem fazer uma DLC da América do Sul. Será que eles vão fazer um retrabalho na economia do jogo também? E assim. Depois de By Blood Alone. Você só vai ter agora a Escandinávia. E também a América do Sul. Que tem um monte de coisa lá. Aí tem essas duas coisas. Aí. Eu vou lançar uma previsão aqui. Vou lançar uma previsão. Em algum momento do futuro. Os caras vão fazer uma outra DLC. Fazendo um retrabalho da Escandinávia. Sabe. Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. E nesse DLC. Os caras vão retrabalhar a economia. Não sei lá. Como que vão fazer a economia. Mas vão fazer alguma coisa sobre a economia. Em algum momento do futuro. E se não fizerem. Nessa da Escandinávia. Vão fazer. Da América do Sul. E aí lança o Retrofiro 5. Depois dessa eu vou até encerrar o vídeo. A última coisa que mostra aqui. É desmantelar a indústria militar. Que é outra coisa do Victor A2. Diria que você desmantela a indústria do cara. Enfim. Os caras estão querendo muito. Fazer um Retrofiro 5. Misturar o Victor A2. Com esse aqui. Enfim. Depois dessa. Vou até encerrar o vídeo. É isso aí. Isso aqui vai ser muito bom. Muito bom. Eu quero muito ver isso aqui na prática. De toda forma. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau.